É tudo enfim que existe em mim, meu grande amor Já não suporto tantas lágrimas de dor Tudo é tão lindo em teu olhar, tudo é tão belo E todo o amor que te dedico é sincero E tudo agora que eu tenho a dizer Sem teu calor, meu grande amor, não sei viver Tudo eu te dou até o céu e o infinito Não tem mais som, não tem mais eco, meu grito Tudo é tão lindo em teu olhar, tudo é tão belo E todo o amor que te dedico é sincero E tudo agora que eu tenho a dizer Sem teu calor, meu grande amor, não sei viver Tudo eu te dou até o céu e o infinito Não tem mais som, não tem mais eco, meu grito Não tem mais som, não tem mais eco, meu grito